Cuide-se bem, perigos há por toda parte É tão delicado viver de uma forma ou de outra É uma arte, como tudo Cuide-se bem, tem mil surpresas à espreita Em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita Em cada rua estreita do mundo Pra nunca perder esse riso largo Essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo Essa simpatia estampada no rosto Cuide-se bem Eu quero te ver com saúde Sempre de bom humor E de boa vontade E de boa vontade Com tudo Pra nunca perder esse riso largo Essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo Essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo Essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo